e fala galera marcos na área beleza começando aqui mais um vídeo de free fire e hoje vamos caindo aqui de novo no cemitério esse mapa que eu só caio aqui no cemitério é muito bom de lute e agora vai ter a nova área aí também que vai ter aqui né e tem a área aquela zona azul onde só tem arma top é só lá que eu vou cair velho já era mas quando é assim só vai ter lança granada é uma bosta então ela tá lá para trás beleza acelerar bem e aí como é que vocês estão já pegar o mestre já pegar pelo menos de uma 4 de uma 3 já saiu do platina porque é impossível não sair do platina né cara eu passei a melhor tática para vocês eu peguei mestre usando aquela taxa então é impossível vocês não pegar não pegar mestre velho é impossível essa aqui é imensa olha quando eu já tô continuando subindo o cara eu uso essa porra a plataforma para ajudar nós acelerar bem e nossa ajudou demais ajudou muito parabéns obrigado muito obrigado ajudou muito é que nem eu tô continuando subindo aqui se eu der boiar na partida cara eu ganho 25 pontos só e você que tá no platina você ganha 40 pontos se você der boiar se você fizer a taxa do gás aí meu amigo não vai se tiver o primeiro dia você vai ganhar uns 80 pontos tranquilo se tiver o dobro de ponto ganha 160 duas partilhas que você fizer isso você já tá em de uma 3 de uma 4 e então você vai para tirar porque você quer que você gosta do platina e vamo lá dá bastante kit médico ou dá preferência para que te mexe né e deixar a munição tô com uma fama sem coronha sem nada como arma de rush a gelinho papai o que eu precisava era esse gelo já era bem o garoto se inscreve no canal que não for inscrito em compartilhe vídeo com uma amiga e manda se inscrever se não quiser fazer cala a boca se inscreve pronto assim quem manda sou eu se inscreve nesse canal que agora ela era bem essa aqui é a minha primeira partida depois do que eu peguei mestre galera eu esperei para pegar primeiro dia poder gravar mas eu já tô com 3317 pontos a hoje de noite eu chego a os 3400 quero ver se até o final de semana que vem eu vou estar pelo menos com uns 4.000 pontos eu vou chegar aí eu vou pegar o top 5 global mais ou menos top 5 top 6 até o top 10 se eu pegar o top 10 global aí eu já vou voltar tá vou descer deixar um kit médico escondido aqui né para não encher a mochila então vamos procurar mais kit médico vamos lá corando até mais ou menos essa é a meta galera ó pegar o kit médico esconder vai escondendo kit médico vai montando tudo num lugar só aí depois você sobe lá em cima e fica lá só usando kit médico de boa tranquilão ó mochila 3 papai mb e aí quando você acha uma acha duas e aí garena e aí é uma coisa que você não sei se vocês perceberam isso mas tiraram as minas terrestres velho você não acha mais minas terrestres em lugar nenhum acabou colocaram no lugar daquela granada velho nojenta lá lá da granada de luz velho nossa já perdi muita parte de cada aquilo hein eu ainda não consegui eu tenho que me adaptar ainda aquele negócio só eu fico perdidão é que no celular é diferente no celular vou fica toda a mente branca você fica cego e não é só o celular que fica branco você fica cego mesmo literalmente o cérebro demora a raciocinar para voltar a visão é igual computador que ainda continua tudo enxergando normal os povos depois fala que computador não tem vantar sobre o celular claro que tem vem totalmente diferente para você ter uma ideia no celular você tem que ir pular se você quiser pular e atirar você pula e depois atira pula depois atira no computador não se atire pula mesmo tempo e no celular você tem que escolher ou atirar ou pular e sem falar que você pula com com a mão só né vem com a mesma mão que você está correndo ali você tá pulando e tá tirando no mouse livre o mouse é muito mais mil vezes mais fácil você leva um mouse para o lado do cara acabou o celular não celular buga se joga gelo gelo não vai você tem quatro gelo quando o gelo vai vai os quatro vezes você tem complicado eu ontem mesmo jogar parte que eu tava com oito gelo cara oito eu saí da safe eu tava fazendo a tática do gás só que era na conta do amigo meu aí eu peguei quando eu fui saindo do gás aí um carinha me apareceu no trem do gás também fazendo a tática aí beleza falei agora tem que ficar dentro do cara tô ferrado aí eu fui o cara pegou e veio um outro cara por trás foi jogar o gelo e ficava apertando o gelo não ia aqui apertando 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 ó tem um carinha aqui fazer ele correr e cadê ele ela tá lá ela correu aí eu ficava apertando o gelo para aí quando o gelo foi foi sete dias fiquei com um só você tem uma ideia E aí 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 e não é pingue que você vai me acelera bem Olá lá velho de carro bostão o seu bosta e ninguém mandou se querer ficar aqui me segurando no gás seu bosta e se não vai para outro lugar esse cemitério é meu não adianta querer cair aqui e caiu aqui se ferrou quem manda aqui sou eu pode sair fora aí E 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 vamos lá acho que acabou os kitmex né com 13 aqui eu acho tem mais 8 lá em cima então tem quase 20 que tem um kit médico, quer dizer, tem um kit médico, 21 kit médico né, para ser mais exato, vamos lá, vamos pulando aqui igual uma gazela, vamos acelerando bem, será que tem cogumelo aqui, tem um cogumelo aqui, já vamos healar esse kit, esse kit natural, acelera bem, lembrando que aqui nós temos que dar boiá na partida, estão trocando tiros ali na frente, eu vou meter bala, liberada ali, acelera bem, morre seu bosta, será que ele matou o outro, está me assistindo, já perdeu o ponto, rapaz, papai, você está doido, já perdeu o ponto, já era lá o outro, corre na ananta velha, aí liberada, liberada, meu filho, cadê você, vamos avançar um pouquinho aqui, vamos esperar ele apontar a cara aqui, mete bala, acelera bem, liberada, liberada, acelera bem, vamos lá, vamos pulando aqui, nossa, a velocidade desse cara velha, ué, cadê o cara mano, que porra é essa, velho, olha lá, o cara está lá na frente, então velho, caralho, você é louco, a velocidade desse cara, moço, você está ficando é doido, ah galera, vocês devem estar se perguntando, por que eu estou usando o ford, quer dizer, o brass, por que eu não estou usando a fogueira, eu estou usando o airdrop, é porque é o seguinte, como eu tenho que ganhar a partida, então eu tenho que arriscar vir uma arma boa, tipo uma grosa, um lança granada, alguma coisa, entendeu, ó, tem mais kit médicos aqui, vamos deixar uns kit médicos aqui, vamos voltar lá buscar aqueles outros, vamos ficar aqui, nós estamos sem carro, né, então eu acho que, eu tenho que ter no mínimo aí uns 20 kit médicos, essa save dá para mim esperar fechar essa e esperar fechar outra ainda, ficar quase praticamente na última save, se tiver um carro preto, se não tiver eu vou indo para ser cruzando, mas aí eu já tenho que ir indo, né, no caso, eu não vou conseguir carregar todos os kits médicos, então vou ver o que eu vou ter que fazer ali, mesmo com jogando munição fora eu não vou conseguir carregar todos, tem muito kit, aqui tem 16, ó, lá tem mais 8, imagina, até quase 30 kit médicos já, aceitado, já chegou o airdrop, vamos lá, acelera, vamos ver se tem um carro bom aqui para nós, porque nós estamos sem carro, sem nada, né, literalmente estamos ferrados, aqui tem um anfíbio, velho, aqui, carrinho, velho, vai esse mesmo, né, não tem outro, o carro é bom, porque você não precisa parar para usar kit, entendeu, por isso que eu vou usar o carro, como eu tenho muito kit médico, então eu vou ter que ir para ser e ir usando kit, no caso eu não preciso parar para usar kit, igual quando eu não tiver corrente de apê, entendeu, cada segundo conta, ó, o silenciador já está valendo, já vi o silenciador, está bom demais, a galera deve estar se perguntando, ah, mas por que você usa, é, o silenciador em vez do bico 3, cara, o bico 3, eu nunca vi diferença alguma, nunca, 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 nunca vi diferença alguma usando o bico 3, bico 2, bico 1, é tudo a mesma bosta, os danos é o mesmo, já o silenciador, ele te ajuda muito, 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 muito mesmo, vamos lá, acelera, vamos acelerando aqui, vamos buscando o safe, e os platina já vão à loucura, que o alfa vai pegar top global, é, a nova lenda do free fire, se liga platina, platina, e o alfa nova lenda do free fire, parece um carro preto, tem aqui, é impossível, olha isso, é um carro preto mesmo, abandonado aqui, mentira, será que está novo, está novo, ah, ganhamos a partida, é boiaba, você está doido, o platina está me assistindo, que deve estar louco, nossa, o cara está fazendo, olha isso, olha essa tática, caraca, o cara é bom mesmo, olha isso, se liga platina, assiste para você aprender, seu bolo, assiste, olha como é que o alfa joga, mentira, o alfa não joga assim, eu jogo no ruchadão, só o x-square, só o x-duo, ainda ganha a partida, mata o 15, 18, que é alfa rapaz, nova lenda do free fire, platina, arrumada né, como se diz, platina melhorada, nem vou para frente agora, vou ficar bem de boa, tem muito kit médico, olha que tem 16 ainda, para vocês terem uma ideia, com 16 kit médico, era para mim, está saindo de lá, com 16 kit médico, eu saí de lá, com quase 30, calma, de boa, eu tenho 15, olha, não, não precisa se preocupar, com chegar na safe não, fica de boa, tranquilão, opa, tem uma anota aqui, fazer de conta, que eu não vi nada, vamos lá, acho que ele percebeu, que eu vi ele, deu um tiro no carro, falando que ele percebeu, olha lá, ele ia dar uma rajada, ele ia ver só, mas não precisa de munição SMG, opa, tem uma caixa aqui, nossa, olha isso, tudo para o nosso, tanto de gelo, caraca, mano, caramba, eu preciso de gelo, liberar espaço aqui, movimentar um pouco, porque se ficar parado, ali já era, o negócio, agora o que manda, que agora é movimentação, vou tirar esse carro daqui, aqui, mano, que agora é movimentação, então nós temos que, vamos lá, cadê o gelo aqui, bastante gelo, granada, beleza, vamos lá, acelera bem, já ficou para o pau, já foi, já foi, meu colete ficou inteiro ainda, já te vi, já te vi, já te vi, liberada nessa bosta, eu estou, estou com a vantagem aqui da casinha, né, mas se quiser desvantagem da casinha, você não vai puxar aqui, eu tenho que sair para fora, mas tem bastante, tem 10 gelo, então está de boa, olha a botizada, velho, olha isso, nossa, faz como me mata a própria granada, uma partida tão fácil dessa, cadê você, só, nossa, olha lá, velho, cadê me dar um capo aqui, toma, olha, três capas, velho, nenhum contou capa, que bosta, jogo desgraçado, arruma isso, galera, pelo amor de Deus, escar desgraçada, essa escar está com problema, eu vou parar de usar escar, eu vou começar a usar a grossa de novo, usar famas, a escar, você dá capa no carro, não conta capa, resumindo, você gasta munição à toa, vamos perder um pouco de dano aqui, vamos fazer o bugzinho lá de correr sem fazer barulho, vamos pegar esse platinho de surpresa aí, parece que ele está indo ruxar em alguém ali, então, é a nossa chance, beleza, vamos fazer o bugzinho agora, vamos acelerar bem, acelera bem, acelera bem, vamos lá, acelera, deixa ele se matar primeiro, depois você vai e mata, ixi, se mataram, ah não, velho, pô platinha, você acaba comigo aí, que que é isso, jogou a granada e se matou, matou os dois ainda, ou era lança, né, parece que se matou, desgraçado, ah, nem precisa explicar pro, não precisa pegar muito loot aqui, né, mas vamos pegar só pra, só por pegar mesmo, beleza, vamos embora, olha lá o platinha, pulando em uma gazela, velho, uma gazela despenada, olha a bomba moço, aí foi pro lado, não adiantou não, olha a bomba moço, cuidado que explode, nossa, 167, a eliminar, que bosta mano, se eliminou, que imbecil, cara otário velho, tem pra que fazer isso, ele fica se eliminando, eu acho que é burro, olha aí, se liga, 3.265, já tô com 3.300, hein, se inscreve no canal e compartilha, manda seus amigos se inscrever, manda, não,